Agora que terminou, quero ver o seu rosto. Tire a sua máscara. Não. Insolente até o final. Não vai chorar feito ele, vai? Você não tem medo da morte. Você é como eu. A única coisa que temos em comum é que ambos estamos prestes a morrer. Como imagina o que vai acontecer? Com minhas mãos no seu pescoço. Conversa. O que vai fazer? Rastreamos este local. Você não tem nada, nada. Só suas malditas facas e seus golpes idiotas de karatê. Nós temos armas. Não, o que vocês têm são balas. E a esperança de que quando elas se esvaziaram, eu não esteja mais de pé. Porque se eu estiver, vão estar mortos antes de recarregar. É impossível. Mate. Minha vez. 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 A CIDADE NO BRASIL Porra! 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 Por que você não morre? Por que não morre? Por baixo desta máscara não há só carne. Por baixo desta máscara há uma ideia, Sr. Creedy. E ideias são a prova de balas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL